Oi gente, hoje vai ser um vídeo que a gente faz, disputando o Friday Night Funk na vida real, a gente faz defeitos que a gente já fez nos nossos vídeos e a gente deletou os defeitos, mas eu sou eu, 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 eu sou eu Ai, o microfone! Morreu o microfone! Meu microfone morreu! Meu microfone morreu! 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 Morreu o microfone! Morreu o microfone! Zero 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 Bruno Zero Zero Minha mikrofone morreu. Não, não é. Pupi, pupi, pupi. Ai! Eu! Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, eu, agora eu vou fazer o meu UGG sério. Eu vou fazer o meu UGG sério. Fiquei de minha mão no microfone. UGG, UGG. Aqui ó Pou pipo Pou pipo Pronto, dorme meu microfone Aqui ó Aqui ó Pou pipo Tá preso no meu cabelo Tá preso no meu cabelo Pou pipo Pou pipo Pou pipo Pou pipo Pela próxima vez gente